Barbie apresenta Tutoriais Extraordinários Vol. 2 Hoje vamos ensinar você a dar um toque extra ao seu look replicando alguns estilos de Barbie extra. Vamos começar fazendo um colar super extravagante. Precisamos de um colar, algumas decorações, um alicate e argolinhas metálicas. Primeiro, coloque as argolinhas nas decorações. Coloque no colar inteiro. E pronto! Você tem um colar extraordinário! Que tal copiar esse estilo de penteado? Só precisa de elásticos e uma escova. Divida o cabelo e faça dois rabos de cavalo altos. Amarre com vários elásticos. E estique até formar pequenas bolinhas no cabelo. E assim você vai ter um look super legal! Você pode se atrever a fazer esses tutoriais e dar um extra ao seu estilo com Barbie Extra! Olha só! 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 Olha só!